E eu fui visitar ela, uma senhorinha já de idade, e visitando ela uma tarde, marcamos de outro dia, e poucas pessoas, então semanalmente, eu estava ali visitando a irmã Margarida, mas um dia eu cheguei, a irmã Denise não foi comigo nesse dia, e eu cheguei, quando eu cheguei na garagem da casa, onde ela sempre ficava, ela estava sentada na cadeira, quando eu cheguei naquele lugar, eu conversei com ela, e ela bagunceou algumas coisas, mas eu não entendi, eu até pensei, ela está dormindo, porque uma pessoa idosa, às vezes, pode dormir sentada, até um novo, se estiver cansado, dorme sentado, pregou-se até cair no banco, como aconteceu aqui com esse moço, Mas, eu disse, irmã Margarida, eu estou com um pouquinho de pressa, eu só vou orar pela senhora, e já vou seguir a minha caminhada, e quando eu coloquei a mão sobre ela, para orar, ela caiu, e quando ela caiu, eu segurei ela nos meus braços, e larguei ela devagarzinho o chão, A irmã Margarida morava em um terreno grande, e ela morava no centro daquele terreno, e os seus netos e filhos rodearam, de casa, a casa da vovó, e quando a mulher caiu, eram todos incrédulos, pessoas que não gostavam de pastor, não gostavam da igreja, somente ela, E o irmão, o esposo, que refugiu o nome agora, que serviu ao Senhor, quando ela caiu do chão, eu ouvi um grito de uma neta, que disse, o pastor matou a avó, irmão, aquilo entrou tão forte nos meus ouvidos, e no meu coração, que eu estremeci, Eu disse, Jesus, eu não vim aqui para trazer morte neste lugar, eu vim aqui para trazer vida, eu envolve a vida para a irmã Margarida, naquela hora eu lembrei do testemunho da minha mãe, que estava no culto, e quando o pregador estava pregando eufórico, ele caiu duro no púlpito, e quando ele caiu, o Espírito Santo falou com a minha mãe, lá na nave da igreja, e disse, repreende agora o Espírito da morte, E ela saiu de lá, marchando, e veio no cúlpito, colocou a mão sobre ele, e disse, eu te repreendo o Espírito da morte, o homem deu um salto, se levantou, sentou um pouquinho, e voltou a terminar a pregação, irmão, eu tenho testemunho, querido, eu me lembrei naquela hora, daquela cena, e disse, Jesus, tu és o Deus que faz milagre, o Deus que ressuscita, devolve a vida para a irmã Margarida, agora, Jesus, Quando eu falei assim, a irmã Margarida deu um suspiro, e voltou a respirar, então eu deitei na Margarida de lado, e já veio os netos e filhos, e começaram a me empurrar, me empurrar, e diziam, esse pastor orou, na cabeça da mãe, apertou a cabeça dela, até que ela caiu, Ah, esse pastor aí, derrubou a avó, queria matar a avó, irmãos, eu saí de lá, quando eu cheguei em casa, eu estava mais branco que uma folha de papel, e quando eu cheguei em casa, a Denise disse o que aconteceu, eu contei, ela disse, vamos orar, porque Jesus já deu vida para a irmã Margarida, Amém, passou-se um tempo, umas duas ou três horas depois, eu percebi uma ligação de um telefone fixo, era a irmã Margarida me ligando, eu pensei, Jesus, velório, porque a fé da gente se abala, mas era a neta, aquela que gritou, o pastor matou a avó, era ela, ela disse, pastor, a minha avó quer falar com o senhor, e quer que o senhor venha agora, que o senhor é a sua esposa, eu fui, quando eu cheguei naquela garagem, estavam todos os filhos e netos naquela garagem, quando eu entrei com a irmã Denise, ela disse, fecha a porta do quarto, e só fica o pastor e a sua esposa, e nós ficamos ali, e ela disse, bem fraquinha, ainda sentada, deitada na cama, ela disse, pastor, o senhor vem enviado por Deus, porque antes do senhor chegar, eu senti uma dor muito forte nos meus braços, um peso, uma dor no meu coração, e eu estava morrendo ali, sentado naquela cadeira, e ninguém da minha família ia ver, mas quando o senhor chegou, e orou por mim, eu senti um queimor no meu corpo, a ponto de eu não aguentar, ficar sentado, então eu caí, pastor, eu quero te agradecer, porque o senhor veio aqui para trazer vida, aleluia, glória a Deus, meus filhos, meus netos estão ali, para pedir perdão para o senhor, e para o senhor orar por eles, porque eles querem conhecer, o nosso Deus, aleluia, glória a Deus,